O curso de Lean Manufacturing da Voito foi muito bom, ele é muito bom, e no meu ponto de vista o que faz ele ser assim é as dinâmicas, em grupo no caso, que você sai um pouco da teoria e vai na prática, claro que não é uma empresa ali, você não está vendo dentro de uma empresa, mas a prática em si ali, brincando com o pessoal, fazendo as dinâmicas ali seriamente, você tem uma outra visão e é muito legal, façam o curso. E outro ponto forte que eu achei é a experiência do instrutor que pôde dar vários exemplos práticos de como os conceitos apresentados no curso podem ser aplicados no mercado de trabalho e o impacto que isso leva. É um curso bem completo, dinâmico, e eu recomendo. Façam moçada!